Pessoal, eu me chamo Denise, sou a professora de Zumba da Fábrica de Cultura de Vila Nova Cachoeirinha. Hoje eu venho com mais uma mini aula para vocês, para que a gente possa se divertir em meio a essa quarentena aí, né? Já já está acabando, já já tudo vai voltar ao normal, mas por enquanto a gente tem que permanecer assim, para a nossa própria segurança, né? Bora? Hoje eu venho com uma aula bem gostosa, bem animada, e nós vamos começar com o primeiro somzinho que chama-se Atrevetê, é uma música muito fácil, tá? Então nós vamos começar aqui, ó. Atrevetê, baila baila de comba, atrevetê. H, W, 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 W. E repete. Segura, mãozinha e joga, 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 joga. E aí a gente vem, ó. Joga na frente e joga atrás. Joga na frente e joga atrás. Joga na frente e... E repete, 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 segura, 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 ok? Daí a gente incrementa com o novo passo, que é aqui, ó, pra cima. E dá uma volta. Repete, repete, repete e dá uma volta. E segura lá embaixo, beleza? A música é só isso, bora pra prática. A música é só isso, bora pra prática. Baila, baila a mi rumba, eu tremei a tevias, e vibra em mago ativa. Dele, wiki, wiki, tequila, de waka, 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 da leste, tra, 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 tra. Tornando a rumba, venimos ativa'o con la zumba. Salta reggaetón, desde Colombia pa' que empiece el vacilón. Bom, 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 tremendo vacilón. El torne se formó, esto es salta reggaetón. Venga bailar comigo pa' que sienta la presión, que comence la función. Arriba, a la derecha, a la izquierda e da la vuelta. Arriba, a la derecha, a la izquierda e da la vuelta. Arriba, a la derecha, a la derecha, a la derecha, de waka, 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 da leste, tra, 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 tra. Arriba, a la derecha, 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 de waka, 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 da leste, tra, tra, tra. Eita, vem, baila-me tumba-o E como dizia Telia Cruz Vamos de frente e não de lado Que o exorne se formou Depois a ser reggaetão Vem a bailar comigo para que sienta a pressão Que conhece a função Arriba, a direita, a esquerda, tira a volta Arriba, a direita, a esquerda, tira a volta Arriba, a direita, a esquerda, tira a volta O que traigo para Guaracha Vamos a bailar, amor Óyeme, comigo a vacilar E eu te quero de bailar, te quero de gozar Esta é a cidade de Panamá Arriba, a direita, a esquerda, tira a volta Arriba, a direita, a esquerda, tira a volta Vai cara como um fiel Esto é VIP Os raias de la disco Lawline é na disco Somo VIP Somo VIP Somo VIP Os raias de la disco Na escola musical Dexter Piafim Pessoal, pra essa segunda música também é muito simples Muito fácil essa música Nós vamos começar aqui, ó Lá, 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 lá E Lá, 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 lá E mais uma vez Mais uma vez E aí a gente sobe, ó Um, dois, dois Um, dois e segura dois E, e E, tá, tá, tá Saiu desse passo a gente vem, ó Rirando, 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 rirando Segura e volta Ok? E aí a gente inclui mais um passinho Um, um, dois Um, um, dois Um, um, dois Um, um, dois E aí repete tudo Ela é muito fácil Bora aí pra prática Rirando, 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 rirando Tomei seu saco Ponte, ready Outra vez Ponte, ready Let's do it Pégale Pégale Suelta Toma, tente, ready Vamos lá, tente, rirando, rirando, rirando Pega-lhe! Suelta! Métale arrebato! Métale arrebato! Métale arrebato! Girando, 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 girando! No meto en los sacos Girando, 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 girando! Don meto en los sacos! No meto en los sacos! Tchau, tchau